O ângulo A é um ângulo circunscrito ao círculo de centro O. Então, este é o ângulo A. E quando se diz que é um ângulo circunscrito, significa que os dois lados do ângulo são tangentes ao círculo. AC é tangente ao círculo no ponto C e AB é tangente ao círculo no ponto B. Qual é a amplitude do ângulo A? Desafio-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o exercício sozinhos. E dou-vos uma pista de como é que podem calcular. O facto de ser um ângulo circunscrito é importante. Suponho que já tenham tentado. Então, a outra informação que nos dão é que o ângulo D, que é um ângulo inscrito, tem uma amplitude de 48 graus. E intercepta o mesmo arco. Este é o arco correspondente, podemos chamar-lhe arco CB. Interceta este arco aqui. E é um ângulo inscrito. O ângulo ao centro que intercepta o mesmo arco medirá o dobro do ângulo inscrito. Portanto, este ângulo tem uma amplitude de 96 graus. O dobro de 48 é 96. E estou a usar a cor verde para diferenciar. Reparem, ambos interceptam o mesmo arco. Intercetam o arco CB. Podemos dizer que o arco CB mede 96 graus. A amplitude do ângulo ao centro também é 96 graus. E o ângulo inscrito tem uma amplitude de metade deste valor, ou seja, 48 graus. E em que medida é que isto nos é útil? A informação fundamental é o facto de o ângulo A, o ângulo em questão, ser um ângulo circunscrito. Isso quer dizer que AC e AB são tangentes ao círculo. Bom, uma reta tangente ao círculo é perpendicular no ponto de tangência. Ou seja, isto aqui é um ângulo de 90 graus e isto também é um ângulo de 90 graus. OC é perpendicular a CA e OB, que é o raio, é perpendicular a BA, que é uma reta tangente. E interceptam-se aqui no ponto B. Talvez tenham reparado que temos aqui um quadrilátero. ABOC é um quadrilátero. Portanto, a soma dos ângulos internos, a soma dos ângulos internos será 360 graus. Então, podemos escrever assim. A amplitude do ângulo A mais 90 graus, mais 90 graus, mais 90 graus, mais 96 graus, mais 96 graus, vai ser igual a 360 graus. Ou podemos ver ainda, por outra perspectiva, se subtrairmos 180 a ambos os lados, se subtrairmos isto a ambos os lados, dá que a amplitude do ângulo A mais 96 graus vai ser igual a 180 graus. E podemos dizer que a amplitude do ângulo A, ou que o ângulo A e o ângulo O, que é 96, que também podemos chamar de ângulo COB, são ângulos suplementares, já que a sua soma é 180 graus. Se subtrairmos 96 a ambos os lados, dá que a amplitude de A é igual a... Ora, deixem cá ver. 180 menos 96. Se subtrair 90, fico com 90, mas ainda temos de subtrair 6. Portanto, dá 84 graus. E já está!